Mais de um milhão de testes de covid-19 venceram neste mês e serão jogados fora. A atual gestão e o governo anterior trocam acusações sobre de quem é a responsabilidade pela perda dos testes. Quase 43 milhões de reais. Esse é o prejuízo que o Ministério da Saúde terá com a perda de 1 milhão e 200 mil testes vencidos. Do tipo RT-PCR, serviam para o diagnóstico da covid-19 do vírus respiratório da gripe. O ex-ministro Marcelo Queiroga disse que os dados foram passados para a equipe de transição. O governo do presidente Lula, no entanto, não vê da mesma forma. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que durante a transição foram feitos pedidos de informação sobre o estoque e validade de insumos, todos eles negados. Um dos problemas que podem ter contribuído para o encalhe de testes e o desperdício foi a baixa testagem do governo anterior. Durante este período, não houve esforço, não houve qualquer programa que incentivasse as pessoas a fazerem a testagem. Os testes eram e ainda são importantíssimos para identificar quem está com o vírus ou não. Então, em caso positivo, além das medidas individuais, que se possa anotar também as medidas de precaução, como o isolamento dos casos, a quarentena. Os testes do tipo RT-PCR são considerados padrão ouro de diagnóstico. Esse exame é feito em laboratório, com amostras coletadas dos pacientes. Outros modelos, como os testes rápidos encontrados em farmácias, podem ser feitos no próprio local da coleta ou até mesmo em casa. Com o aumento da oferta desses, a demanda pelo PCR caiu. O SUS chegou a realizar 2,4 milhões de exames em março de 2021. Desde agosto de 2022, a maior procura foi registrada em dezembro, quando foram feitos cerca de 150 mil exames. De qualquer forma, o armazenamento e a logística para distribuir os testes precisam ser feitas por gente qualificada. É um problema político de incompetência para gerir programas importantes de saúde pública e também é um problema de logística na medida em que tem que haver um planejamento de que, quando um material é adquirido, ele será usado ao longo de um certo tempo, haverá entregas parciais, distribuição para os estados. São cadeias complexas de logística, é verdade, mas nós tínhamos, até 2016, 2017, aproximadamente, equipes que vinham fazendo isso há muitos anos.